Olá meus amores, sentindo minha falta? Pois é, depois de quase duas semanas sem gravar, olha eu aqui de volta pra vocês, tá? E eu tô gravando hoje porque a Ana Carolina Lina de Munita me emprestou a câmera dela, tá? Até eu comprar a minha, então graças a ela vai ter vídeo pra vocês e eu aproveitei pra poder fazer logo o vídeo do cantinho que a Camila Ferreira, a Liliane Reis, a Priscila, a Juliana e muitas de mim também pedi pra fazer logo o vídeo do cantinho do jeito que ele tá, tá bom, menino? Então me desculpe se eu ficar devendo alguma coisa que eu prometi a vocês, tá bom? E começando, eu tô na porta do meu quarto e quem chega da janela da minha casa vê a minha penteadeira, tá? Eu tô gravando de dia, como vocês podem ver, né? E vamos lá, né? Começar a mostrar o meu cantinho. Essa aqui é a minha penteadeira. Ignore o negócio do ventilador no chão, porque eu tirei pra limpar. Então essa aqui é a minha penteadeira pra vocês, tá? Dá uma geral. Pra vocês verem. Não ligue a pessoa lá atrás de tuca. Oi! Oi! Tá? E essa penteadeira, na verdade, é um bife que eu transformei ela em penteadeira, tá? Minha cunhada não sabia o que ia fazer com ela no dia da mudança, quando ela resolveu, depois que o meu quarto ficou pronto, que eu se mudou pra cá. Ela ficou sem saber o que ia fazer, tá? E eu pedi a ela, como ela ia jogar fora, e eu pedi a ela poder montar a minha penteadeira e ela me deu. Ela tem três gavetas, tá? E dois armários. Eu vou começar a mostrar a vocês os armários primeiro. Essa aqui é a parte da bagunça. Onde eu coloco minha maleta, que eu levo meu secador, prancha, minhas coisas de cabelo, de salão, porque eu, às vezes, eu faço o cabelo de algumas colegas minhas, tá? Eu dou uma de cabeladeira. E eu levo tudo aqui dentro, tá? Essa cesta aqui de coração, que tá uma bagunça, tem toalhinha, tem vazira, tem ene ali, tem, acho que, quatro eneliza ali, tem negócio do meu computador. Isso aqui é uma bagunça, tem boné ali, fica ali, tá? A minha maleta, que eu ganhei no sorteio da... Espelho da Vaidade, tá bom, minha maleta da Fenza, que eu uso ela, tá? Quem perguntou se eu tô usando a maleta da Fenza, uso sim, gente. Eu uso quando eu vou fazer alguma maquiagem em minhas amigas, eu levo minhas coisinhas tudo aqui dentro, tá bom? Então, eu tô dando uma de cabeladeira e maquiadora, tá? E a pessoa não é profissional. Aqui é a caixa da bagunça, eu tenho que organizar essa caixa pra vocês verem como é que tá. Eu tenho que organizar essa caixinha, que é a caixinha da bagunça. E aqui fica meus chapéus, tá? Esse aqui eu comprei no Rio e esse aqui eu comprei em Santo Amaro junto com o chapéu do meu amor. Que eu tenho que botar pra cá, que é pra não sujar. Eu vou até botar eles num saco, que é pra não sujar, porque eles são brancos. E eu adoro esses chapéus assim. Adoro, né? Então, essa aqui, por enquanto, essa parte aqui ficou a parte da bagunça. E depois, quando eu for comprando mais creme, mais algumas coisas, eu vou tirar essa bagunça daqui. Tá? Mas, por enquanto, é a parte da bagunça. Vou mostrar pra vocês agora o segundo armário. E por último, eu mostro as gavetas. Esse aqui é o armário onde eu coloco as minhas hidratações. Por incrível que pareça, se eu não me engano, eu tenho mais ou menos 15 hidratações. Contando com duas que estão na casa de minha mãe. Que eu levei pra lá ontem, pra poder fazer essa no cabelo dela, né? Então, vamos lá. Eu tenho 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14. Com as duas que estão lá de 16, tá? A pessoa chegou até 50 pós-hidratações, agora só tem isso aí. Estou na abstinência por enquanto. Eu tô comprando só... Eu tô comprando assim. Quando acaba, eu compro. Porque, gente, eu dei muita hidratação. E acabei jogando muita hidratação fora. Porque eu usei algumas hidratações que eu não gostei. E eu acabei até dando nessa hidratação. Tinha muita coisa. E eu... Aí veio hidratação repetida. E eu acabei dando. E vi que não vale a pena ter um bocado de coisa. Só pra dizer que tem, tá? E não usar. Que às vezes, realmente, a gente esquece de usar. Então, o que eu tô fazendo? Quando eu vejo já que já tem três potes quase vazio. Eu vou e compro mais três. Tá? Então, assim, eu não acumulo muita hidratação. E... Eu fico satisfeita. Aqui tem hidratação. É... Canexon Kids. Que eu retirava o Enê com ela. Tá? E ela tá pelo meio. Eu vou dar a minha filha poder hidratar o cabelo. Tem o preto intenso da Canexon. Que eu não me dei muito bem com ela. Ela tá aqui ainda cheinha. Eu só uso ela quando eu quero fazer banho de brilho. Tem o da Gota da Lada Premium. Fortalecimento. Que ela é um desamarelador. Tá? Tem o da Intense Carey. Que já é a segunda que eu compro. Essa aqui é de muito difícil de achar aqui em Salvador. Aí eu... Não sei o que eu fui lá que eu achei. Tem o Minhas Permacite de Baleia. Óbvio que não pode faltar. Minha linha de uso profissional da seda também. Que não pode faltar. Essa aqui é relemamento de cutículo. Essa aqui eu encontro mais na loja todo dia. Tem o Minhas Indatação Novesque de Coco. Tá? Que na verdade não é Novesque de Coco. Eu minto. Eu tava com o Novesque de Coco da pequena. A Minha Indatação Leite de Cabra da Canechon. O pote quebrou e eu coloquei ela aqui dentro. Tá? E eu tenho a Minha SOS. Que tá ali. Que é da Neutrox. A Minha de Bambu é claro. Que tem que ter sempre. Mistério do Oriente. Seda Recada Nutricional. Óleo de Orjão. E seda de hidratação. Então aqui são essas Minhas Indatações. Aqui fica o meu Shampoos. Que também são poucos. Tem o Neutrox. SOS. O Ceralizo Perfeito. Meus Permacite de Baleia. Aqui ali não é shampoo, tá? É Redutor de Volume. Da progressiva que eu tinha. Minha primeira progressiva. Que foi a High List. A Seda Recada Natural. Que também é um dos shampoos. Que eu não deixo faltar em casa. É esse aí. Meu shampoo Bomba. Que eu fiz com shampoo. Broto de Bambu. Eu tenho até que comprar o shampoo Broto de Bambu. Que é um shampoo maravilhoso. Pro crescimento e fortalecimento. Que eu não deixo. De ficar sem ele em casa. E eu misturei ele. O que eu tinha aqui. Eu misturei. Com cebola, cravo, alecrim, canela e pó. Tá? Eu já vou soltar o vídeo pra vocês. De como eu fiz. Então tá aqui. Tá? Aqui é uma caixa vazia. Ali são duas progressivas. Uma é da minha sobrinha. E a outra que eu dou no cabelo de uma colega de minha mãe. Que é a defisagem gradativa da Capsulin. E a outra é a escova inteligente da Aroma do Campo. Que eu detestei essa escova inteligente da Aroma do Campo. Eu não vi fazer efeito nenhum no cabelo de minha sobrinha. Nem à toa que ela só usou uma vez só. Né? Então aqui fica assim. Aquela parte de dentro era pra estar ali. Era pra estar lá no banheiro. Mas ela tá aí junto com o meu contonete. Que eu coloco aqui. Então aqui é o armário. Tá mais organizado. De lado da bagunça. Como eu falei. Quando eu for ocupando mais creme que não der pra eu colocar aqui. Eu vou organizar cá pra colocar. Tá? Então vamos pra cá. Gente, eu tô suando que nem o cuscuz. A última gaveta. Eu coloco secador, escova. A escova que eu uso pra escovar o cabelo. Piranha, prendedor. Tem até pegador aqui dentro. Que não era pra estar pegador aqui dentro. Mas tem. Tá? Esse creme de cabelo também não era pra estar aqui dentro. Isso aqui é a geminha. Mas tá? Isso aqui não era pra estar aqui dentro. Mas tá? É da segunda gaveta. Né? Então aqui eu coloco secador e prancha. Que no momento não está aqui. Está em cima do sofá. Mas eu já já vou trazer pra cá. Ah, bagunça. Você não queria ver, Camila? Aí é bagunça. Então aqui eu coloco lenço, touca. Isso aqui é do carregador de bateria. Tem máscara de pepino que eu uso toda noite. Eu deixei lá aqui. Tem óleo de rícino. Isso tudo na segunda gaveta. Tem violeta, gliciana, oxigenada. Acetona. Tem meu copinho com meus esmaltes. É, eu só tenho só seis esmaltes. Ele fica aqui. Tem esse copinho aqui que eu coloco miudeza. Tem isso aqui. Eu coloquei uma vela em cima. Não lembro aqui. Capa do meu celular. Tem remédio. Tem álcool dado. Tem álcool. Né? E aí essa caixinha aqui eu deixo pra colocar as coisas da minha câmera. Tripé, carregador, tudo. Então aqui é a câmera falecida. Tá? Ela tá aqui guardadinha junto com o carregador dela. Com o carregador não. Com o controle remoto dela. E o carregador dela eu emprestei a minha colega pra ela carregar o celular. Então aqui tá o carregador que eu comprei novo. Carregador de bateria. Que é pra eu usar com essa câmera aqui. A Carol me emprestou. Tá? Então aqui fica essas coisinhas básicas. Na primeira gaveta. Eu coloquei esse potinho aqui. Que é onde eu coloco meus brincos e meus anéis. Tá? E um tubo de linha. Que não era pra tá aí. Aqui tem o Duofive que eu vou dar de sorteio. De sorteio. Sem ser sumerecido ainda. Que ele tá lacrado. Eu não fiz resenha dele ainda pra vocês. Que eu vou fazer agora. Que minha mãe me deu. Que é da Nivea. Tá? Remove maquiagem. Contra a oleosidade. Combate. Eu vou fazer resenha dele. Eu vou fazer maquiagem. Tem essa caixinha aqui. Que é a gaveta do meu gaveteiro que eu joguei fora. Que eu coloco. Eu guardo esses potinhos vazios. Pequenos. Que às vezes quando eu preciso de potinho assim pra colocar uma base. Alguma coisa. Eu não acho. Então eu deixo aqui. Ali tem vasolina. Tem piranha. Tem meus fênis de pele. Tem micro vex. Tem algumas coisinhas aqui. Essa aqui é a necessaire. Que eu vou rechear ela. Tá faltando algumas coisinhas pra eu rechear ela. Pra poder soltar o sorteio. Pra vocês. O sorteio tá rolando aí no canal da gente. Pode participar. Fique à vontade. Porque o sorteio é super maravilhoso. Tá? E aqui onde tá tampado. Eu coloco os colares que minha cunhada me deu. Que eu nem uso. Mas deixo aqui. Colar. Relógio. Fuceira. Fica tudo aqui. Eu vou tentar usar. Eu não me vejo de colar. Então fica aí guardadinho. Tampadinho. Organizadinho. Né? Deixa eu colocar aqui. Tampar. Então isso que tem nas gavetas. Vamos pra parte daqui de cima. Aqui em cima. É bem grande. Né? Eu coloco meus pentes aqui. Nesse negocinho aqui. Tá? Esses potinhos aqui. Minha cunhada ia jogar fora. Que foi a das coisinhas de Maria. Eu tenho que tirar até a tampa pra lavar hoje. Eu coloco algodão e contonete aqui. Tá? Meu creme, meu gel pra minha barriguinha. Pra ficar com a barriga lá. Mas nunca fico. Meu delcolônia. Tenho que comprar. Tá acabando. Meu demaquilante. Que eu tenho que comprar. Não tô achando mais dele. Desodorante. Perfume. Que cada dia acabou todo. Né? Aqui fica um organizador de batom. Que tem base da Aquarela, Natura. Alguns pigmentos. Prime, base, batons. Tem corretivo aqui dentro. Base. Então fica assim. Tudo organizadinho bonitinho. Dois drenador líquido. Que pouco eu uso. Eu tô usando mais um gel. Tá? Esse copinho transparente aqui. Era um copinho forrado. Com tecido roxo. Com bolinhas brancas. Que a Nayara tinha me dado. Eu tirei o forrinho. Tá? E eu botei o lápis. Esse daqui eu comprei na casa de R$1,99. Eu paguei R$1,50 neles. E eu coloquei meus pincéis rosas de um. Tá meio sujinho. Precisa ser lavado. Aqui fica a base onde eu coloco. Eu vou colocar a minha câmera. Tá? Esse potinho aqui que eu fiz de Minhaeiro. Ele é o Minhaeiro do cantinho. Tá? Toda mão que eu tô com qualquer moeda. Um real, se for sentado. Eu coloco nele aqui dentro. Porque ele é do cantinho. Quando eu preciso comprar um batom. Alguma coisa. Eu venho e pego nele. Essa paleta aqui de sombra. Que eu não uso. Eu deixo ela como base. Pra colocar o tripé. Então fica assim. Aqui o outro copinho transparente. Eu coloquei só os pincéis de rostos. Eu tenho. É só da Maquilã mesmo. Eu tenho. Tá? O Kabuki. Tem o pó. O pincel de pó da. Meu kit xadrez. E nesse copinho aqui. Eu coloco meus pincéis da Maquilã. E do meu kit xadrez. Tá? Eu tenho três. Só tenho três bases. Que duas da P&W. A F6 e a F7. E tenho a da Machete. A da Machete. Eu gosto de usar ela mais durante o dia. E a da P&W. Eu prefiro usar ela mais à noite. Tá? Aqui tem outro organizador. De batom. Que eu coloco os batons da Fenza que eu tenho. Mais máscara e cílios. E esse batom aqui da Ruby Rose que eu amo. Tem aqui minhas paletinhas da Fenza. Que eu mal uso. Tem mais pigmento aqui dentro do meu gel. E aqui, como eu falei, é a mesma gavetinha que tem dentro da gaveta. Que eu joguei fora de um... De um gaveteiro que eu tinha pequenininho aqui. Tá? E eu coloquei meus pós assim organizadinho. Tem esse pó aqui que já pagou no meu gelocedor. Que marca é? Tem o pó da Fenza. Jasmine. Tem um da Machete. Que é o pó bege que eu uso. O escuro. E tem esse aqui que já acabou. Que eu deixei aqui como base. Para sustentar os pós. Tá? Tem a base branca. Que eu fiz. É por isso que eu gosto desses potinhos. Ó, gente. Tá vendo? Que aqui eu coloco as bases branca. Que eu faço. Fica tudo bonitinho. Minha lapiseira. Tá? Tem isso aqui que é de Cailane. Que é um quarteto de blush. Da Playboy. Minha é o Ciro de Puxiço. Que eu nunca uso. E aqui. Eu coloco minhas paletas. Tá? Então. Eu tenho essa paleta aqui. Que eu ganhei da minha sobrinha. Ela me deu ontem. De presente. Presente não, né? Na verdade. Não é me der um presente. Ela me deu. Não é um presente. Doida. E da Jasmine. Ela é 3D. Tá? E ela é assim. Deixa eu tentar. E aqui. Aqui. Pronto. Tem as sombras. E aqui vem pó compacto. Blush. Batom. Certo? Então. Tem essa paleta aqui da Jasmine 3D. Foi até bom. Porque eu estava sem paleta 3D. E eu fui ontem para comprar uma. Mas não achei da que eu queria. Então ela me deu. Essa aqui. Tem minha paleta de 15 corretivos. Que foi... É kit. De presente do dia dos namorados. Que eu ganhei do meu príncipe. Tá? Que veio a paleta de 15 corretivos. Mais os pincéis branco e rosa. O kit com 20 pincéis. Mais uma paleta de 120 cores. E mais uma paleta de 28 blush. Tá? Que foi um kit de maquiagem completo. Que eu ganhei de dia dos namorados. E não vou fazer resenha dela ainda. Que eu não fiz para vocês. Tem resenha para fazer do blush ainda. Tá? É minha paleta de neutra. Ó. Essa aqui é de blush. A de blush. Tá? 28 blushes. É... Tem também minha paleta desse de... Cadê? 72 cores neutras. One. E eu tenho duas paletas aqui de 120 cores. Tá? Que são essas duas aqui. Uma já tem resenha no canal para vocês. Que é essa aqui. E essa aqui que está lacradinha. Tá? Então aqui são minhas paletas que eu tenho. Meu espelhinho que eu ganhei de presente. E é isso aí, meninas. Aqui. Esse aqui é o meu cantinho. Tá? Espero que eu tenham gostado. Olha a editora lá atrás. Espero que eu tenham gostado, tá? É pouca coisa. Não tem muita coisa que vocês pensaram, não. É só o básico mesmo. Mas é assim que eu me sinto muito bem. Só com o básico. Eu não preciso ter um mundo nessa penteadeira para me sentir bem. Só o meu básicozinho já está ótimo para mim. Já é o suficiente. Certo, meninas? É assim que eu estou começando aos poucos. Às poucos eu vou comprando. E vou ajeitando mais. E está ficando do meu jeitinho. Tá? A minha iluminação, a minha gambiá que eu fiz. Tem vídeo para vocês mostrando como é que eu fiz. Eu ainda não coloquei o espelho. Porque quem vai me dar esse espelho é minha mãe. E quando a gente foi na loja, não tinha mais o espelho da qual eu queria. Eu queria ele com a moldura branca. Então não tinha mais com a moldura branca. Só tinha lá dourada, o marrom feio. Então eu não quis trazer. E eu, tipo, não chegar a poder colocar. Tá? O espelho. O espelho que falta colocar. E mais o meu papel de parede. Que eu vou colocar aqui. Nessa parede branca. Tá certo, meninas? Então é isso aí. Bom, gente, é isso aí. Eu vou encerrar aqui com vocês, tá? Minha cama está descarregada básica. Eu vou encerrar aqui para vocês. Para eu ter gostado de mais um vídeo. Tá? Nem gostou da minha penteadeira nova para vocês. Tá bom? E até o próximo vídeo. Beijinho, beijinho. Fique com Deus. Bye, bye. Tchau.